Olá amores, espero que seja tudo bem com vocês, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é a categoria de vídeo que muita gente ama, né? Tutorial. E na maioria dos meus tutoriais tem arquivo grátis, então já vou perguntando de uma vez se tem alguma noivinha por aqui, se tiver pode levantar a mão porque hoje a gente vai ter arquivo grátis pra vocês e também não são noivas, né? Muita fornecedora, muita empreendedora que tá começando agora, tá precisando de alguma ajudinha aí com algum tipo de arquivo, então vocês podem entrar aqui, baixar o arquivo e vender na empresa de vocês, tá? Quando eu deixo aqui é pra todo mundo usar. Seja noiva, seja empreendedora, seja você querendo ajudar sua amiga que é noiva, pegar o arquivo porque eu vou deixar tanto o arquivo de corte pra fazer na silhuete, né? Que é o arquivo estúdio, quanto um PDF que vocês vão poder pegar, baixar e cortar aí na casa de vocês. Se não tiver a silhuete, não tiver como fazer o corte na máquina, você vai ter a opção de fazer o corte à mão. Então se você tem alguma amiga noiva, se você é noiva, se você tem uma prima noiva, alguém da sua família que vai casar e você quer ajudar ela a fazer as lembrancinhas, já baixa, já imprime e já corta. Eu vou deixar aqui embaixo quais são os materiais utilizados pra poder ajudar vocês aí, caso tenham alguma dúvida, mas qualquer coisa é só comentar aqui embaixo também, que assim que for possível eu venho responder. Na descrição também vai ter um link que vocês vão entrar do driver pra poder baixar as tags, pra poder fazer aí na casa de vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, na verdade meu canal aqui ele é bem misturado, meu canal não tem nicho, meu canal tem de tudo. É viagem, é tutorial, é estúdio vlog, muita gente gosta também e coisas da vida da dona de casa real. Eu dou algumas dicas também, já fiz vídeos pra casamento, então se você não viu ainda o meu diário de casamento, eu só vou ligar para vocês a minha playlist de diário de casamento, tá? Quem ainda não assistiu, se quiser acompanhar, tem até os arquivos lá grátis também, porque sempre tem, seja arquivo de festa, seja arquivo de casamento. E também vou deixar aqui alguns arquivos futuramente pra empresas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso vai te ajudar de alguma forma, ou ajudar alguma amiga sua, mande pra ela, se inscreva no canal, ative as notificações, que toda vez que eu posto uma novidade vocês ficam sabendo, deixa um comentário aqui embaixo com sua dúvida, com a sua crítica, com a sua sugestão, eu tento responder o mais breve possível. E também deixa o seu like, porque o like ajuda muito na divulgação do canal. Então vamos começar logo esse tutorial, pra vocês terem uma noção de como faz. E é bem simples, não tem segredo nenhum. E eu tenho certeza que vocês vão fazer tags lindas aí na casa de vocês, usar criatividade pra decorar, tá? Eu vou dar alguma sugestão de decoração aqui, mas eu sei que vocês são criativas também e vão usar a criatividade de vocês. E caso vocês façam e queiram me marcar pra eu estar divulgando no meu Instagram, vocês postarem lá nos stories e marcar esse Instagram que vai aparecer aqui na minha. Que eu vou amar compartilhar no meu Instagram o trabalho de vocês também. Então vamos começar logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Já temos aqui, como exemplo, uma lembrancinha montada. Coloquei aqui a tag que tá no craft e usei esse barbante aqui de juta pra poder fazer o lacinho. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Suspiros brancos, gente, de cor que vocês quiserem. Mas eu acho que pra casamento o suspiro branco traz mais leveza, fica muito mais apresentável na hora de você colocar, né, expor as suas lembrancinhas e também fica bem mais delicado. Então fica aí um exemplo pra vocês. Agora a gente vai começar a fazer já. E vocês vão ver como que o resultado vai ficar bem... Então, amores, para fazer essa lembrancinha linda, maravilhosa, nós vamos precisar de saquinhas transparentes de plástico. Lembrando, gente, que antes de você utilizar pra poder colocar o suspiro, faça uma limpeza na parte de dentro do pacotinho. Você pode fazer a limpeza com o guardanapo, passando na parte de dentro, por completo, sem deixar sua mão ficar esbarrando tanto. Envolva sua mão com o guardanapo e faça essa limpar e deixar tudo bem limpinho pra receber o alimento. As tags já estão cortadas. Vai estar disponível tanto o arquivo pra cortar no Swat Studio, quanto pra fazer o corte à mão, tá? Vai dar tudo aqui no link aqui embaixo na descrição. Então aqui eu vou dar um exemplo também de como cortar a mão. Ó, ficaram lindas, essas daqui foram cortadas da máquina. Por aqui eu utilizei três tipos de papéis, todos 180 gramas. Esse aqui é o marcato, esse é o linho. Aqui temos o craft. Podem usar a imaginação e utilizar o que for da vontade de você. Tesourinha. Eu vou usar aqui a crop, mas se você tiver algum outro tipo de furador, você pode utilizar pra fazer o furinho na tag. Já expliquei pra vocês que eu não gosto muito de fazer o furinho na máquina de cor, mas o meu furinho não sai redondinho, ele sempre sai de um formato meio estranho, assim. Mas redondinho não é. Então eu prefiro usar a crop pra poder fazer o furo. Aí eu vou dar um exemplo aqui de como seria pra cortar a mão, tá? É bem fácil, não tem segredo nenhum. Vou mostrar pra vocês. Lembrando que mesmo que esteja em PDF pra cortar a mão, tem como vocês ajustar do tamanho que vocês desejam. É só vocês usarem o aplicativo de edição de foto. No estúdio, vocês sabem, né? É só configurar com o tamanho que vocês desejam e colocar pra fazer o corte. Então, amores, como auxílio de uma tesourinha, eu vou fazer esse corte. Lembrando que é importante uma tesoura que não esteja séria, tá? Que vai fazer esse corte perfeito. Vai te ajudar no acabamento, principalmente se for uma tesoura assim, ó, de precisão. Porque queremos acabamento bem bonito. Sentaquei a tag aqui, ó, pra ficar mais fácil na hora do corte. Tem até uma dica que eu deixo pra vocês, que ao invés de vocês ficarem cortando no papel, ficar rodando no papel grande, vocês vão focar só nesse pedacinho assim mais isolado. Isso facilita bastante o corte. E agora, ó, vocês vão ver que tem essa limitação aqui, ó, fazendo o formato da tag no preto. Aí é só vocês cortarem na parte de dentro dele. Vocês vão tirar toda essa limitação aqui. Gente, e uma dica é vocês deixarem a tesoura parada e vocês ir girando assim, ó, com a mão. Porque isso facilita bastante na hora de fazer círculos, tá? E como essa parte de cima aqui é circular, então, ó, a tesoura vai, fica parada e é a mão que faz o círculo. Pra arredontar o canto é a mesma coisa, a tesoura paradinha e a mão faz o círculo. Prontinho, amores, esse é o resultado da tag cortada à mão. E vocês podem fazer em qualquer formato, assim, no redondo. Só seguir essa diquinha aí pra na hora que for cortar ou circular. Tesoura parada e a mão girando papel pra facilitar. E fica lindo, tá? O resultado fica maravilhoso. Na hora que você coloca no pacotinho com suspiro, fica muito romântico. Agora eu vou utilizar aqui minha cropped pra fazer o furinho na tag. Pacotinho na mão, agora com o auxílio de uma colherzinha, a gente vai encher o pacotinho. Pacotinho na mão, agora com o auxílio de uma colherzinha. Pacotinho na mão, agora com o auxílio de uma colherzinha. Pacotinho na mão, agora com o auxílio de uma colherzinha. Pacotinho na mão, agora com o auxílio de uma colherzinha. Olha, gente, como o resultado fica fofinho dessa tag. Lembrando que eu coloquei essa fitinha preta, mas vocês podem colocar qual vocês quiserem. Seja de juta, seja de cetim, barbantes, é só usar a criatividade de vocês e fazer a decoração de saquinho de uma forma que mais vai combinar com o seu casamento, com o seu estilo de evento. Olha que amor! Então, amores da minha vida, esse é o resultado. E ficou a coisa mais fofa, esse trio de tags. Então, se você é uma noivinha romântica, tá aí uma opção pra você, de tag, bem romântico mesmo. Se você é uma noivinha minimalista, uma noivinha clássica, mas ao mesmo tempo moderna, temos essa opção, que ficou bem fofa. E se você é uma noivinha rústica, temos essa opção. Então, meu objetivo de trazer três tipos de tag em três estilos diferentes foi concluído com sucesso. Entrar aqui no link abaixo da descrição, baixar e escolher qual das tags é mais a sua cara, mais a cara do evento. E o resultado é esse. Simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E aí 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 Tchau, tchau.